Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí falando sobre a classificação do Atlético Paranaense para as quartas de final da Taça Libertadores da América. O time do Filipão empatou com o Libertar lá no Paraguai, 1x1, numa partida emocionante, numa classificação heróica do Furacão. O Furacão vinha perdendo a partida por 1x0 e a decisão iria para os pênaltis, mas no fim da partida o Rômulo, que entrou no segundo tempo, cabeceou, o goleiro entregou nos pés dele, ele empurrou para o fundo das redes e selou aí a classificação do Furacão para as quartas de final da Taça Libertadores da América e agora fica no aguardo do próximo adversário, que sai do confronto entre Estudiantes e Fortaleza, partida que acontece nesta quinta-feira lá na Argentina. Primeiro jogo, terminou 1x1 no Castelão, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Caso saia um vencedor, o vencedor enfrenta o Furacão nas quartas de final da Libertadores da América. Quero aqui dar os parabéns para a torcida do Atlético Paranaense, vivendo essa excelente fase, tanto no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores, Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vai muito bem e crescendo cada dia mais. Nesse vídeo aí do canal Jogo Aberto da TV Bandeirantes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Tanto ali a Renata Fan como o Denilson Show, eles vão elogiar tanto a classificação do Atlético Paranaense como o trabalho do Filipão à frente aí do clube. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre a heróica classificação, vai vivendo uma excelente fase, como eu falei no início do vídeo, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Furacão está voando, e agora aguarda aí o seu adversário nas quartas de final da Libertadores e o seu Furacão continua assim, tem tudo para brigar por títulos nessa temporada 2022. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem esse vídeo. Se inscreva no canal, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.